Correio Debate de volta e a gente continua a nossa conversa com o Secretário Estadual de Cultura, Pedro Santos. É muito comum a gente ter como prioridade de gestão, óbvio, investimentos na saúde, na educação, segurança pública, mobilidade urbana, mas nessa gestão tem tido espaço para a arte e cultura? Sem sombra de dúvidas. Se nós fizermos uma análise, por exemplo, dos investimentos nos últimos anos, nós vamos perceber um aumento exponencial em relação aos investimentos em arte, investimentos em cultura. E eu falo de várias áreas, seja o fomento para que o artista possa apresentar ao público um trabalho novo, seja na parte de formação cultural, formação artística, o governo tem várias ações que são disponibilizadas, várias políticas públicas que são disponibilizadas para a população. E assim, eu destaco também a parceria que é realizada com o governo federal, com o Ministério da Cultura, que foi recriado agora, há menos de dois anos, o Ministério que havia sido extinto, ele foi retomado. E a partir dessa retomada nós temos tido a oportunidade de estabelecer parcerias. Inclusive, nesse último sábado, nós recebemos em Campina Grande a visita da Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Foi a primeira vez que ela estava... Como ministra, foi a primeira vez que ela veio, né? Então, ela teve a oportunidade de conhecer o Salão do Artesanato da Paraíba, de visitar o Parque do Povo, o maior São João do Mundo. E essa visita também é no sentido de fortalecer as parcerias. Hoje nós temos, por exemplo, uma série de editais lançados, editais para as quadrilhas juninas, editais para quem faz o hip-hop, o pessoal do grafite, das artes visuais, enfim, há uma série de editais. E após o período junino, a gente segue com essa maratona de investimentos. Vamos ter curso de especialização para a gestão e produção cultural, edital que vai permitir, por exemplo, que os artistas da Paraíba, eles saiam do nosso estado para se apresentar em outros países. Então, são muitas oportunidades que, ao longo do segundo semestre, nós estaremos realizando. Pedro, pegando o gancho dos editais, é necessário que os gestores, os secretários, a equipe em si, estejam atentos, porque edital tem que cumprir prazo. Exatamente. Exemplo aí da Lei Paulo Gustavo. Exatamente. A gente, em relação à Lei Paulo Gustavo, a Paraíba foi o primeiro estado a receber os recursos e o primeiro estado a executá-los. Então, nós tivemos o compromisso de, em 2023 ainda, repassar esses recursos para os profissionais da cultura, para a realização de filmes, para a montagem de peças de teatro, para a produção de CDs, de discos, de material musical, para a produção de livros, enfim. E agora, nesse ano de 2024, nós, em parceria com o governo federal novamente, recebemos os recursos da política nacional Aldir Blanc. E, da mesma forma, estamos operacionalizando esses recursos através de editais. E isso que você fala faz todo sentido. As pessoas precisam estar atentas às oportunidades. Então, se você é artesão, se você é artesã, se você é escritor, poeta, cordelista, se você é repentista, enfim, há uma série de oportunidades que estão sendo postas à disposição dos nossos artistas e dos nossos profissionais. Antes da gente falar de uma notícia boa para o segundo semestre, como é que funciona essa relação, essa comunicação entre a secretaria e esses gestores? Até porque essas informações precisam chegar nos municípios. Sem sombra de dúvidas. Nós, hoje, temos um instrumento no Estado da Paraíba que se chama Conselho Estadual de Política Cultural. Esse é um conselho formado por representantes de todas as regiões do Estado. Nós dividimos o Estado em 12 pequenas regiões e essas pessoas representam regionalmente o Estado da Paraíba. Então, todas as informações, todas as ações da Secretaria de Cultura, elas são colocadas à disposição desse Conselho, que nos ajudam também a pensar essas políticas públicas e, naturalmente, funcionam como indutores da informação regionalmente. Uma vez por ano, a Secretaria de Cultura faz uma grande viagem por toda a Paraíba para divulgar suas ações, para tirar dúvidas, para acolher sugestões. Então, nós temos tido um cuidado muito grande também de manter canais de comunicação abertos. E quem quer, quem queira saber mais informações sobre todas essas ações que a Secretaria de Cultura empreende, pode acessar o nosso Instagram, que é o secultpb, S-S-C-U-L-T-P-B, tudo junto. E ali a gente divulga editais. Está sempre atualizando. Sempre. Eventos, ações, oportunidades editais através do nosso Instagram. A gente deixou o melhor para o final. Tem concurso público nesse segundo semestre? No final do ano passado, o governador João Azevedo encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que criou o quadro efetivo da Secretaria de Cultura. Com esse quadro efetivo criado, permite que o governo do Estado, portanto, realize concurso público. Será o primeiro concurso da Secretaria de Cultura. 33 vagas na área de museologia, arquivologia, paleontologia, biblioteconomia, história e também para profissionais das diversas linguagens artísticas. Teatro, dança, circo, música, audiovisual, produção cultural. Nesse segundo semestre, a gente está selecionando a banca para, a partir da seleção da banca, fazer o anúncio da abertura das inscrições. Então, assim, dá tempo de estudar, não é isso? Dá tempo, dá tempo de se preparar. E a Secretaria de Cultura realmente precisa se fortalecer com servidores efetivos porque são os servidores efetivos que garantem que as políticas públicas tenham continuidade. Secretário, muito obrigada. Um ótimo salão para o senhor. Aproveitem os festejos da Paraíba e prestigiem os artistas paraibanos.